Música Assim no rio de cobra minha mãe era serpente Bebido o veneno dela, meu sangue ficou mais quente Leão eu venço no tapa, cascavel mato no dente O cachorro que me morde, ai, sempre morre de repente Tarraquei de unha e dente no pescoço de um dragão Apaguei o fogo dele no tapa e no pescoção Eu rasguei ele na unha, comi o seu coração Do couro do cariceiro, ai, fiz a bota simplão O tatu traz a gordura escondida na carcaça Eu escondo meu veneno num tonelho de pouca chassa Eu olho na lenha verde, faço levantar fumaça Fiz tombar na cabeçada, ai, um touro de muita raça Não chega perto do fogo, quem tiver rabo de palha Meu pagode é venenoso e o seu veneno não falha É igual fogo na pólvora, rapidamente se espalha Na estrada do sucesso, ai, meu pagode não engalha Amém